Eu tenho 5 Fuscas, eu ando comprando muito Fusca ultimamente, é uma mania que eu tenho Mas tá faltando um Fusca aqui no meio desses 4, que é um Fusca que eu já modifiquei Que foi considerado um dos melhores Fuscas já modificado O Fusca é lindo, cara, mas ele tá ali guardado na oficina E um desses Fusca vai virar o melhor projeto aqui do Youtube A gente vai escolher cada um e ver qual que vai ser o melhor pra ser modificado Eu tenho um Fusca Kikaju que eu ando no dia a dia, que é 1973 Tem esse Fusca aqui que eu comprei recentemente por mil reais, é o Fusca cinza Tem um Fusca marrom aqui, que a Daiane mostrou no canal dela fazendo algumas modificações também no chassi e suspensão Ele é 1974 e tem ali o vermelhinho também, que pagamos mil reais, é um Fusca também de 73 E um desses Fusca vai virar o melhor projeto aqui do Youtube, que vai ser outro projeto do Robert O pessoal gosta muito e eu também preciso dar um destino a esses carros aqui, né? Você tem que fazer alguma coisa com algum deles Então a gente escolheu um projeto do Robert, que é o Fuscap Aí de novo a gente vai modificar outro projeto com um design aí de um cara que eu gosto muito Que faz vários projetos no Instagram, é o Robert Parabéns aí, mais um design seu vai ser construído Então é isso aí, bora Fala galera, Henrique Carvalho trazendo mais um vídeo pra vocês Cara, quanto tempo eu não falava essa abertura, hein? Fiquei aí mais de um mês longe do Youtube, Dai? Ou mais? Um mês, mais ou menos Ah, eu tava precisando de férias, cara Depois de cinco anos trabalhando aqui no Youtube Já fiz vários carros, me ajuda a lembrar aí, Dai Já fiz Mini Skyline Projeto Desbravador Ferrusca, que é um outro Fusca modificado que eu já tinha falado Hot Wheels Hot Wheels E fora as outras coisas que eu venho ajudando no canal da Diana Ajudando também no canal do Tiloquim Então eu precisava dessas férias Por falar nesses projetos que eu já fiz O Desbravador Eu mudei a cor dele recentemente Era azul, já tava pronto Decidi... A gente que é projetista Gosta de construir A gente sempre tá mexendo, né Luquim? A gente não sossega Tem um foguinho que não para Troquei a cor dele Até atualizei aqui no Youtube pra vocês Mas eu não vou mostrar ele mais Porque ano novo, projeto novo Então eu decidi trazer aqui Não vou trazer atualização do Desbravador no Youtube Porque agora eu vou focar nesse E enquanto isso eu vou tá mexendo nele em off Tipo final de semana Não tiver nada a fazer Eu vou tá mexendo Mas quando eu terminar o Desbravador Eu mostro aqui pra vocês E o Ferrusca também Eu tive que mudar a base dele Por conta de documentos, sabe? Atualização, de legalização Então eu tive que tirar o chassi dele Pra modificar algumas coisas ali Que o Detran exigiu Os dois carros já ficaram prontos aqui no canal Então por isso que eu não vou mostrar O pessoal já quer ver projeto novo E você também quer ver um projeto novo Então tá aqui Já escolhemos esse Fuscão aqui Em 1974 A Daiane já mexeu nele, né Daiane? Gente A gente já mexeu nele É, pra quem não viu A gente resgatou esse carro No canal da Daiane Eu comprei ele A Daiane foi lá resgatar Porque ela tem um canal também De reforma Que a minha esposa tá aqui filmando também O Tio Luca me ajudou Vem cá, Tio Luquinha Ele faz parte aqui da equipe, ó Tô descansando aqui Eu, Tio Luquinha Nesse projeto tudo que eu falei Nós três trabalhamos nesses projetos, né Tio Luquinha? Qual que foi o mais difícil? O mais difícil foi o Ferrusca Ferrusca E eu venho e trago outro Fuscão Não, mas esse projeto aqui Não vai ser tão difícil Ele é conversível também Mentira É um projeto bem legal É um Fuscap Aí, quem já viu Vou deixar a imagem aqui Impressando Fuscap A gente tem esse trabalho Tem muito trabalho pela frente, né? Então a gente vai começar agora É, a gente tá com parceria aqui Da Loja de Mecânicos Você precisa de ferramenta Loja de Mecânica As ferramentas satas Já comprei várias ferramentas Olha aqui Que a gente tem aqui De ferramenta pra trabalhar Olha aí Vou encher a mesa aqui, ó Tudo sata Pra gente trabalhar aqui No novo projeto Então é isso aí, galera Bora pro vídeo Tchau Ai, que deu nas costas É o tartarugo É o tartarugo devagar, cara Como é que é? Por isso que é o tartarugo devagar É um pé lá Luco Ô tartarugo Ô tartarugo Aí, gente Comeu uma tartaruga Por baixo da casca É filhão Ué Ô, ô Filhão Aí, ó Você lembra dele? Olha aqui Que que ele tá aqui Depois de quanto tempo Ele cresceu junto Com o projeto Desbravador Quando eu peguei O Volp Transformei em desbravador Ele era bem pequeno Tava lá Aí, ó Ele voltou Agora tô morando aqui Aqui no sítio Com a Dayane Então eu fui lá E busquei Ele tá acostumando Ele faz uma semana Que ele tá aqui E aí Olha aí Desmontou Tirou capô Tirou porta Tiramos as rodas O chassi Saiu com tudo Então ele tá quase que pelado Falta tirar a tampa traseira O motor já saiu junto com o chassi Como eu falei A gente já preparou esse chassi No canal da Dayane Pimenta Então ficou tudo mais fácil E esse projeto vai ser mais rápido Vai ser um dos projetos mais rápidos Que eu vou fazer Porque essa estrutura aqui Não está tão ruim Quanto do outro Fusca Que a gente fez modificado Do Ferrusca Porque o outro Estava muito ruim Esse aqui já não tem Muita coisa podre Não tem muita terra Sabe? Lata furada Isso aqui tá mais tranquilo Até porque o chassi dele Já tá pronto Como a gente já mexeu Cara Esse projeto aqui Vai ficar incrível Agora o Tiluquinha Vai tirar os paralamas Enquanto ele vai tirar os paralamas Eu vou tirar o parabrisa ali Os vidros que faltam Pra gente começar a modificar Bora É, não falei que esse Vai ser mais rápido Olha aqui Acabei de tirar o parabrisa E como tá bom aqui Cara Não tem nada podre por dentro aqui É, a gente deu sorte Na compra desse Fusca aqui 74 Por 1.800 Aí descontou Alguns dinheiros de recibo Que tinha pendência Saiu por Não foi 3.500 Era 3.800 Aí a gente pagou Ele deu desconto De umas pendências de recibo Aí saiu por 3.500 Mas tá bom O Tiluquinha tirou O paralama dianteiro Os dois São 10 parafusos Que segura Cada paralama Só que um parafuso Não quer sair Olha aí O Tiluquinha tá pelejando Nenhum tempão Porque o parafuso É sextavado E a cabeça dele estragou E aí, Tilu Como é que tá aí? Ó, esse aqui tá mais de boa Agora o da frente tá agarrado No estribo também Mesmo problema Mesmo usando a chave de impacto Cara, quando a cabeça do parafuso Tá ruim Não adianta E vou testar essa ferramenta aqui Que ajuda a tirar Cabeça de porca Cabeça de parafuso Quando tá estragado Assim, ó Esse tipo de soquete aqui Ajuda a tirar E a gente vai testar Essa ferramenta da sata aí Vamos ver Ela promete tirar Parafuso estragado Bora É cara, que trabalho Deu trampo tirar esse parafuso Tem muito parafuso ruim A sorte que a gente tem Ferramenta boa pra isso Mas tá aí Todos os quatro parafuso Estão todos no chão Olha aí Agora faltam os dois vidros E o vidro traseiro E a gente tem uma péssima notícia Só porque eu falei Que o fusca tava bom, né Tiloque? A caixa de ar Tiloque Eu correu por baixo E como que trate, Tiloque? Tá podre De lado, de cara Eu não vi não No ferrusca O que que eu fiz? Eu fiz uma espécie de gambiarra Porque eu quis restaurar A caixa de ar Eu coloquei uma chapa por baixo Coloquei parafuso Pra segurar lá no nosso lado No chassi Aqui eu prefiro cortar Comprar outra caixa de ar Mais nova Vai ser melhor, né? A gente põe inteira nova Melhor Sem gambiarra Sem gambiarra Olha aí A caixa de ar que eu tava falando É essa parte aqui Olha só como tá podre, ó Isso aqui, ó É onde prende no chassi ali No assoalho Tá com trinco aqui Tá muito ruim Aqui por baixo Não tem onde parafusar mais E de cá também Tá menos Mas tá ruim Tipo, isso aqui inteiro Onde entra aqui A porta aqui por baixo Vai ter que trocar Essa parte aqui Da coluna Cara, que trampo Mas é legal Tá ficando bom, cara Eu tô gostando E olha que a gente Só tá na parte De desmontar, hein? Aqui, Henrique Achei o ouro Olha aí, que tanto de profusinho Uh, isso aí é bom, hein, cara Olha aí, que tanto Vale mais que o carro isso aqui Muito prático Isso aí dá pra gente aproveitar, cara Na hora da montagem Oi, quem gosta, hein Feliz demais Quando acha coisas Que dá pra usar Oi, quem dá pra usar tudo? Ele abre isso aqui? Ah, tá Eu também Vou embora Ele separa Só puxar? Aham Uma molinha aqui Aqui, levanto Aqui, ó Essa travinha aqui Aqui tem a travinha Aqui tem os profusinhos, Luquinha Tamo Ui, esse busco rodou pouco 66.353 km Apenas Aham, sei Mentira Na verdade, ele zerou o velocímetro E voltou a reiniciar A gente já tá aqui a mais de uma hora Desmontando E a gente começou ontem Desmontar E hoje pela manhã A gente começou de novo Já tava uma hora desmontando E o tio Luquinha Falou Tipo um fusca Parece bem simples Mas tem muita coisa Tem muita peça Os vidros dá trabalho Pra tirar Eu quis tirar Sem cortar a borracha E agora a gente vai tirar A tapeçaria interna Olha só Olha aí Tirar isso aqui tudo O Luquinha já tirou o cinto Tirando aqui A frente aqui Com um painel de instrumento Tudo porta-luz Vamos deixar ele A cabine na lata E aí Luco Animado Com o novo projeto Aham Aham Não sei não hein Luquinha Acabou de me perguntar A gente vai lixar Essa carroceria inteira Porque no outro projeto A gente teve que lixar inteiro Deu mó trampo A gente estourou Dois rolamentos Da esmilieiradeira Prazer a gente Luquinha estourou Dois rolamentos Da esmilieiradeira Lixando aqui dentro Aquele disco Escovão de aço Gastou quantos? Gastou uns três Ele é muito pesado Então se você está Muito tempo inchando O rolamento não aguenta Mas ficou bom O rolamento original Da máquina É o melhor que tem É a gente desgasta A gente desgasta A ferramenta Gasta muito escovão Mas tinha ficado na lata E a gente Não sei se vai fazer isso Depois vem Coloca um tecido aqui Pra tampar Aí não Então é isso aí Agora só tirar a tapeçaria E olhar o que falta Pra tirar Ah é isso aqui O Dian trouxe Esse tipo de escovão Aqui Que vai na esmilieiradeira Isso aqui Da ferramenta de flex É a melhor empresa Marquem Abrazils É a empresa de marca Em Abrazils É lixa Tem disco de corte Disco polidor Serra copo Broca Então esse aqui É desflex Esse aqui parece Tem uma qualidade Melhor Pelo que a gente Estava usando Aquela vez É o melhor Olha lá Ele é tipo cônico É isso aí A gente vai usar ele Pra sua sorte A gente vai ter que usar Muito isso aí Da do Kim Também que tem mais um Então pessoal Aí ó Abrazils desflex Trabalho Fazendo uma tapeçaria Da esquiva Até a dor de desmontar Já fiz uma tapeçaria Essa aqui No meu outro Fusca de passeio Cara Dá muito trampa Você tá rindo Aí Meu fisco de passeio Esse projeto louco Aqui É mais que passeio É carro pra viagem Aí o pessoal Não tem ideia Como vai ficar Esse projeto Cara Você vai ver Como vai ficar Isso aqui É isso aí Já limpamos Toda bagunça Acabou que sobrou Pro Tiluco Na hora de limpar Eu saí correndo Falou que é lixa Limpado Tô correndo Nossa Tem muita sujeira Que tinha aqui Cara Parecia que o forro Tava desmanchando Mas cara Ficou limpo agora Tá só a lata aqui Tá só a carroceria Do nosso Fusca O que que a gente fez A gente tirou O chassi Saiu junto com as rodas Tiramos aqui As portas Interna Volante Acabamento Paralamas Então tá só a carroceria Aqui Qual que é a ideia Agora Você já sabe né Tiluco Sim Você aí que tá assistindo Também já sabe Como todo projeto Chegou a hora do corte O corte Como a gente Sempre começa O corte Que vai começar Assim Dar o formato No nosso projeto A ideia é fazer Um corte Nessa linha aqui E cortar pra cá Tirar a metade Do teto Pra a gente Ter uma visão Clara aqui De como vai ser Formada A nossa carroceria Pra formar Aquele design Top né cara Aquele Fuscap Vou chamar de Fuscap Não sei se esse é o nome Mas aquele Fusca Me chamou muita atenção E é um Fusca Que não existe Ele é só um 3D Criado com fotos No digital ali Sabe É uma criação Que saiu da mente Do Robert E a gente quer Tentar recriar isso Trazer pra realidade Igual foi feito Com o Ferrus Que então tá aqui Bora começar a cortar Tá gostando Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva aqui no canal Pra ver o que vai dar Esse projeto aqui Então bora É isso aí Contato Porque é tipo Uma máquina de sobra Aqui ó Ele tem a garra negativa Você põe no carro E faz o corte Esse aqui é uma máquina Que não precisa de compensor Já tem entregado É da ForteG Então facilita muito o corte Só que tem um porém A gente não vai poder usar ela tudo Tio Luquinha até me lembrou Porque a gente cortou o teto Aqui não tem espuma Não tem nada Mas aqui nessa coluna Dentro do Fusca Tem uma espuma Não é Luquinha? Uma fústica O cheiro do Fusca Porque isso aqui Praticamente Vamos falar assim De uma forma grotesca Sai fogo aqui Não é Luquinha? É Pra cortar Então na hora que a gente tá cortando Queima faz um fumação Então a ideia agora é usar A esmeradeira da Deco Aqui Ou a gente só tem Ferramentas top hein Luquinha Essa aí é top Esmeradeira Deco E ela aceita disco grande Então a gente vai conseguir Cortar essa coluna aqui Então bora entrar De disco nesse bruto aí Bora Tchau Tchau Vem pro cabaré Vem pro cabaré E aí Luquinha? E aí Como é que tá isso aí mano? O tio Luca tá pelejando Pra tirar essa parte traseira aqui Mas ele tá sentindo Uma dificuldade muito grande A felicidade dele Acaba não O mundo velho Aí Até o Luquinha Vem ver O que tá acontecendo O que tá acontecendo Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui Tá mole mas falta Falta um pouquinho aqui no canto Vai lá Tá bem Vai Vem lá Tá aí Vem lá Deixa eu ver se dá Tira aí Aê Já tô parecendo uma picape Tio Luca Que louco cara Tá ficando Olha aí Você consegue enxergar uma picape Que destruição do nosso fuscão Fuscão 1500 Nossa eu tenho muito trabalho Eu arrumei pra cabeça Quem é que não gosta de uma dor de cabeça Não é mesmo? Tem três Você não gosta não Luquinha? Não Tô lendo Verdade O que arrumou um projeto pra cabeça também Mas isso é bom cara O que é um conselho Compra um Fusca Compra um carro velho Faz igual a da Anne também Que compra carro velho Reforma E eu agora Tenho três problemas Três dores de cabeça Porque agora eu tô fazendo mais um projeto Tem que terminar o desbravador Até não dei com ele ali na rua ali O Cluquinho foi testar ele Agora dele falta só o documento Troca de cor Porque era azul Troquei pra laranja Falta trocar o documento O Ferrusca Tô trocando a base dele Porque deu um problema também De documento lá no chassi Então tivemos que tirar o chassi Mexer e tudo Eu tô tentando Entrar na lei né Com os carros legalizados Quem sabe um dia Quem sabe vender algum desses projetos Então eu quero tá com eles Todos documentados O desbravador tem documento O problema foi trocar de cor Porque eu não sossego E o Ferrusca Falando de novo Trocando a base dele E agora Rumei mais uma dor de cabeça E essa é das boas Olha aí Eita Que louco Então é isso aí Se você gostou Deixa o seu like Não esqueça de se inscrever Pra você receber mais vídeos Desse projeto Que tá incrível E mais projetos que a gente vai fazendo por aqui Agora eu tenho que ajudar o Luquinha lá Pintar o carrinho Olha o Luque Você falou incrível Incrível De vez em quando falha Então eu vou lá agora Ajudar o Luque Até o próximo vídeo Ah Assista esse vídeo aqui Que tá legal Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri